Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês Eu vim falar sobre os restaurantes que tem aqui na minha cidade E as comidas que eu gosto mais, assim, que eu acho mais gostosas E as comidas que eu como quando eu tô de regime Porque tem muitas meninas, homens também, que fazem regime Que evitam de sair pra restaurantes, pros bares, pros cantos Para evitar de comer Eles não resistem à tentação da comida Eu consigo resistir, eu tenho muita força de vontade Até porque a comida que eu vou escolher light é uma delícia Então eu só vou trocar uma coisa, assim, boa, gostosa Por uma... ao invés de comer uma muito gostosa, muito calórica, né? Então tem dias que realmente final de semana Eu saio pra comer coisa gostosa e como que eu quiser Mas dia de semana eu faço regime Tem vezes até final de semana, caso eu tenha comido alguma besteira dia de semana Então eu procuro nos restaurantes a comida, assim, que eu ache que tenha menos quando é de gordura Tá? Então eu vou começar falando pra vocês Eu botei aqui em notas o nome dos restaurantes que eu costumo frequentar aqui Eu moro em... pra quem tá vendo meu vídeo e não é da minha cidade Eu moro em Maceió, Lagoas Caso você venha visitar É bom você ver esse vídeo até o final Pra você ver dicas dos restaurantes bons aqui na minha cidade E o que tem melhor pra comer Porque eu também vou falar coisas gostosas, tá? Bom, o primeiro que eu coloquei aqui Foi o que fica operante, fica ali perto da antiga Malha Rosa É... eu gosto de comer lá Quando eu vou para engordar Eu gosto do crepe de Nutella Gente, é uma delícia O de Nutella com morango também é bom O de doce de leite é maravilhoso Mas eu gosto mais dos doces Eu não gosto muito de crepe salgada Mas quando eu... O pessoal comendo é Vamos pro operante E eu não tô podendo comer um crepe desse Que é super gorduroso, né? Eu como uma salada operante Que é uma delícia Ela vem com uns crepezinhos por baixo E tem frango no meio, assim Eu antigamente não gostava de salada Mas depois Eu acabei começando Comendo um pouquinho, um pouquinho E algumas eu gosto Então essa realmente é muito boa E também como lá o crepe light Que tem o queijo mais magro Tem um pouquinho de frango E pronto E é o crepe Então... Eu acho bom também Mas eu prefiro ainda a salada operante Eu acho mais gostosinha Enche mais Porque ela é grandona, assim O segundo restaurante que eu coloquei É um que eu amo Aqui, Marcel É o New Hakata O New Hakata Ele é um restaurante De comida japonesa Mas também tem comida na chapa Tem tudo Tem tudo o que você quiser lá Tem carne, peixe, frango Tudo é bom Quando eu vou comer Pra engordar lá Eu primeiro peço um hot Que é O hot que eu mais gosto É o hot home e o sucrilho Que tem lá Ele tem uns sucrilhozinhos na borda Assim que ele fica bem crocante Eu acho que ele é só salmão Creme e cheese E o arroz É... Meio que empanado, né? É frito Então ele é uma delícia É uma delícia E depois Eu janto Ou almoço Um filé na chapa Com arroz e batata frita Eu acho que é meu prato preferido Filé, arroz e batata frita Na Yudila Realmente é uma delícia O frango na chapa também lá é ótimo E quando eu quero Eu tô de regime Que eu não posso comer No Nihakata Eu peço Tem três opções light lá Que é o salmão light O peixe light E... O salmão O peixe e o frango São esses três opções light que tem lá Que é um prato executivo Pra uma pessoa só O que eu mais gosto O que eu mais gostei Que eu provei Foi o peixe O peixe Ele é uma delícia Ele é bem branquinho Vem com arroz Vem com a saladinha também Eu não gosto muito dessa salada não Mas o peixe com arroz de lá Tem um gostinho Acho que tem um molhinho de limão Não sei Mas eu achei uma delícia Realmente nem parece que é light O terceiro aqui que eu coloquei Foi a Tantan A Tantan Ela é bem conhecida Pelos doces E salgados Frituras Cada coisa Maravilhosa né Brigadeiro Todos os docinhos Quando eu quero engordar lá Eu como um folheado Ou um salgado Normal Com frango Eu adoro ketchup Boto meu ketchup E depois o doce Tem um caramelizado Caramelado Sei lá Caramelizado Que vem com brigadeiro dentro E por fora tem uma casquinha De caramelo Que é uma delícia Eu amo esse brigadeiro Sério Pra mim é o melhor que tem E quando eu vou pra lá E eu não quero engordar Eu como um pastel integral A massa dele é integral E é bem fininha E dentro vem frango com cenoura Eu gostei muito Realmente não é ruim É uma delícia Eu adoro pra lá comer esse pastel O quarto lugar que eu coloquei aqui Foi o Armazém Guimarães Armazém Guimarães É uma pizzaria Bem famosa aqui também Em Maceió É Tem o preço bom A comida é ótima O ambiente também É perfeito Muita gente faz festa lá E Quando eu quero engordar lá Eu como a pizza de Franca Tupiri Com a metade mussarela São as minhas duas pizzas preferidas E a de doce né A de brigadeiro Que eu adoro Agora Quando eu quero Não quero engordar E que eu vou lá Eu peço a pizza Engenho do corpo Eu até tirei uma foto Que eu fui ontem lá E eu comi essa pizza Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Deixa eu ver Não vai focar É Não vai focar Eu depois vou postar no meu blog As fotos dos pratos tá Alguns Que eu não tenho como tirar de todos E coloco lá pra vocês Essa pizza Ela tem uma massa bem fininha Tem um queijo magro E tem peito de peru Que também É magro E é bom Né E a pizza É uma delícia 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 Eu amo Ela fica bem sequinha Bem crocante Eu adoro ir pra lá Pra comer essa pizza Sério É muito bom A minha Quinta Opção que eu coloquei Foi o maçarela O maçarela Eu acho que é conhecido No Brasil inteiro Porque Não sei né Mas Acho que é o meu restaurante preferido Aqui em Maceió Ele é muito bom Todos os pratos que você pedir Normalmente vão estar bons O que eu mais gosto lá É o alabruno É um espaguete Com um molho de queijo Com camarão Uns camarões assim Deste tamanho É muito bom Outro prato que eu amo lá É a lasanha bolognese Gente É uma delícia Uma delícia A lasanha bolognese Ou qualquer coisa bolognese Ou qualquer coisa Com molho também Desse molho de queijo É tudo uma delícia Os molhos mais light Que tem lá É o sugo Que é só o molho de tomate Eu não gosto Eu não gosto muito Eu acho sem graça Mas realmente Quando a pessoa quer Quer fazer uma opção mais light lá Tem que pedir Um espaguetezinho ao sugo Ou Um Aquela massinha fechada Esqueci o nome agora Com esse molho ao sugo Realmente são as opções mais light Ou a salada Eu nunca comi a salada de lá Mas tem gente que fala que gosta Mas Quando eu vou lá E quero Quero comer uma coisa mais light Eu peço esse molho ao sugo Com Uma coisa Um espaguetezinho Alguma coisinha assim No Maria Antonieta No Maria Antonieta É o meu prato preferido Se chama Pailar A la crema Que é um Feito tini É Com molho A la crema Eu adoro Espaguete com molho branco E um filézinho Bem fininho Bem fininho mesmo Ele é uma delícia É uma delícia E quando Eu tô de regime O que eu como lá É uma salada Que se chama Só tem Quatro opções de salada lá Aí tem uma Que ela é com frango Que normalmente Vem queijo parmesão Vem o alface E tal E o frango Mas eu prefiro trocar Pode trocar se você quiser Trocar por camarão Aí fica uma salada de camarão Queria lembrar o nome dela Mas agora Deu um branco Mas eu só pedi lá Uma salada aqui de frango E trocar por camarão Só tem umas quatro opções de salada É No Divina Gula Divina Gula Todo mundo ama É conhecido pela picanha A picanha de lá É muito boa Todas as carnes Lá Realmente são boas A batata frita de lá É uma delícia Eu amo batata frita Então Toda vez que eu como lá Que eu vou engordar Eu peço essa picanha Com arroz E batata frita Meu prato de sempre preferido E quando eu tô de regime Eu tenho um peixe light lá Que ele tem um molho De tomatezinho Que ele é bem gostoso Eu divido sempre com meu pai Porque meu pai é bem light também Então a gente sempre Quando vai pedir Nos lugares As coisas mais Com mais gordura Eu divido com ele É Acho que já tô na Oitavo Sei lá Eu botei o Akuaba O Akuaba Ele é um restaurante De comidas africanas Que é uma delícia Delícia A carajé de lá Gente Vocês não tem noção O que é a carajé de lá É desse tamanho assim Bem crocante Bem crocante A casquinha Chega e fica durinha Aí vem com camarão Bota várias coisas Eu gosto da massa pura Eu gosto de comer só o bolinho Eu acho uma delícia E depois da carajé Eu peço sempre um espetinho De filé Ou um espetinho de frango Com arroz e batata frita Todos os lugares Acho que é meu prato preferido Eu amo batata frita E quando eu não quero engordar lá Tem... Eu peço tipo só o espetinho De carne ou frango E como com arroz Sem a batata frita Ou com a farofinha não Eu não sou nem de farofa Às vezes o purê Batata cozida Eu como muito batata cozida Troco, né? Não gosto muito Mas eu... É uma opção mais light Batata cozida Com franguinho Espetinho de frango Com arroz É... Agora É o meu Restaurante preferido Na verdade não é restaurante É um bar Mas A gente almoça lá sempre Se chama bar do pelado Ele fica na barra Nova Na barra nova é É... É um pouquinho longe Daqui de onde eu moro Mas não é longe Sabe? É porque aqui em Marcelo É toda pertinho É... Acho que fica uns 15, 20 minutos Daqui pra lá Acho que uns 15 minutos De carro E... Eu amo ir pra lá Porque essa daqui Eu como frutos do mar Frutos do mar Se for bem preparado Eles não tem Muita gordura É... Porque normalmente É feito na água e sal Então só tem muito sal Que é ruim, sódio Mas... Gente, eu não sou nutricionista não Tá? Só tô falando o que eu gosto E o que eu acho Assim que engorda mais Que engorda menos Mas eu posso estar até errada No bar do pelado A coisa que eu mais amo É a pata de caranguejo Tá? A patinha É... Vem só as patinhas assim E a pessoa quebra com a mão mesmo Come com a mão E é uma delícia A outra coisa que eu como é o siri O siri Eu não sei se tem muita Com a quantidade de gordura Mas eu acho que não Uma vez eu pesquisei Eu acho Mas eu não tô nem aí Porque o siri é muito bom Eu sempre compro Quando eu não tô de regime Eu como a agulhinha frita De lá Que é uma delícia É um peixinho fininho assim Pra quem não conhece, né? Se não for daqui do Nordeste É... A agulhinha frita é uma delícia Mas quando eu tô de regime Eu não como ela Eu como só Tipo... O siri A pata O camarão de água doce Que é só na água e sal também E é uma delícia Delícia, sério Aí a gente lá Pede um macarrão com camarão Que é muito bom O... O chá... O... Arrumadinho Também Tem muito prato bom lá Bom, pra finalizar Já falei muito, né? Deve ter uns 15 minutos já Aqui eu falando Eu coloquei só mais dois restaurantes Calma, falta só dois Se eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei o Le Corbi E o Anciaco Não são restaurantes Que eu frequente tanto Porque é bem caro Então a gente vai só de vez em quando O Le Corbi Ele é restaurante bem chique Assim Na verdade é o Le Corbi Que se escreve E se chama É francês, eu acho E... Eu não gosto muito Dessas comidas muito chiques De muita coisa, não Eu... Eu vou pra acompanhar e tal Mas eu gosto de comida mais... Eu gosto de pizza, hambúrguer Essas coisas Então... Eu prefiro do que... Se for preferir pra engordar Do que essas comidas mais chiques Mas pra quem gosta O Le Corbi Ele é maravilhoso Tem um... Cada prato de camarão lá Maravilhoso Outro mês a gente foi Meu namorado pediu um de camarão Com molho de queijo Com arroz Uma delícia Uma delícia Eu provei só, né? E o meu era só um camarãozinho Gralhado com arroz Sem molho Tava gostoso também Mas não igual o dele Porque o molho de queijo Faz toda a diferença, né? O outro restaurante que eu coloquei Foi o Anciaco Que também É bem salgadinho o preço Mas ele é super conhecido Ele é um restaurante de comida peruana E é maravilhosa a comida lá Gente, se vocês forem lá Não deixem de comer o camarão na concha É um camarãozinho Eu acho que ele é feito na manteiga Com o queijinho parmesão em cima É dos deuses Muito bom Muito bom mesmo Eu ainda não fui lá Pra comer uma coisa light Então não tenho Falar pra vocês Mas normalmente Quando eu quero comer coisa light Eu peço um peixe ou frango Com arrozinho É a minha comida sim Mas realmente Pra ir pro Anciaco Eu tenho que comer esse camarão Porque é muito bom Viu? Já falei demais Eu vou botar as fotos Alguns pratos Que eu ando tirando foto deles Vou colocar no meu blog Marinaferrari.com.br Quem quiser me acompanhar Minhas fotos Meus looks Que eu tô hoje Eu já tenho foto no Instagram É MarinaFerrariG O meu Instagram Quem puder me seguir Eu agradeço muito Se vocês gostaram do meu vídeo Acharam minhas dicas legais De comida, de restaurante Dê um like aqui na minha foto Tá? E também Se inscrevam no meu canal Um beijão